Oi gente, tudo bom meus amigos, minhas amigas? Estamos mais uma vez no canal Delícias e Dicas da CEL. Hoje eu trouxe uma receitinha caseira daquelas. Chegou, tá com pressa, vamos fazer o macarrão. Então eu tenho aqui, olha gente, eu cozinhei 350, tá? Gramas de macarrão penne. E eu vou fazer como? Eu vou usar a calabresa, vou usar o molho de tomate, vou usar ervilha, uma lata de ervilha, mussarela pra jogar por cima, dois ovinhos cozidos, dois dentinhos de alho amassado, um tomate grande picado, um pimentãozinho pequeno picado e uma cebola pequena picada. Como nós vamos fazer, ó? Nós vamos colocar a nossa calabresa pra fritar sem óleo, sem nada, tá gente? Por quê? Porque a calabresa, ela vai criar o óleo, o óleo. Então a gente vai fritando aqui, ó, tá vendo? Até ela criar o óleo e ficar fritinha, tá? Bom, gente, agora eu vou colocar, ó, os dois dentinhos de alho amassado, ó, aqui. Viu como criou a gordura da calabresa, ó? Ó, aí a gente agora coloca aqui o alho, deixa dar uma refogada. Olha, agora eu vou colocar o tempero. Tomate, cebola, pimentão. E vamos, ó, deixar aqui, ó, até dar uma cozidinha aqui no nosso tempero, tá, gente? Olha que delícia. Tá gostando da receita, gente? Ó, gente, facinho, macarrão, muito rápido e delicioso, gente. Gostou? Deixa seu like, like, like aí. Se não é inscrito, se inscreva, né, no nosso canal. Pro nosso canal crescer cada vez mais, compartilha com os amigos, compartilha nas redes sociais. Ativa o sininho pra tá sempre recebendo receita nova, tá, meus amores? Tá cozinhando aqui, ó, o nosso tempero. Bom, gente, aqui, ó, cozinhou bem, tá vendo o nosso temperinho? Tá bem cozidinho, né? Aí agora eu vou colocar uma lata de ervilha. Vou colocar um sachê de molho de tomate, tá, gente? Um sachêzinho de molho de tomate. Ó. Deixa só ferver aqui um pouquinho. Vamos provar o sal. Sal a gosto, tá, gente? Um pouquinho de sal a gosto. Vamos provar. Olha que beleza, gente. Olha que lindo. Tá ótimo. Ó, já está fervendo aqui, ó. Já começou a ferver. Tá vendo? Agora eu vou jogar em cima do nosso pene, né? Do nosso macarrão. O pene foi cozido na água e sal, tá, gente? Eu cozinhei dois ovinhos aqui, ó. Vamos colocar pra enfeitar o nosso macarrãozinho. Um pouquinho a moçarela, não precisa muito, não, ó. Coloca a moçarela por cima. E eu vou botar no micro-ondas mesmo, tá, gente? Eu não vou botar no forno, não. Vou botar no micro-ondas pra derreter. Pra eu poder dar, ó, dar a janta do Eduardo, tá, gente? Cheguei na rua, fiz rapidinho aqui, ó. A comidinha, ó. Agora eu vou botar no micro-ondas. Viu que bonito, gente? Oi, gente. Olha só como ficou o nosso macarrão. Olha que lindeza, gente. Olha que delícia esse macarrão. Viu, gente? Rapidinho eu fiz essa receita. E vocês gostaram? Se vocês gostaram, deixa o like, like. Muito like, like. Não é inscrito no canal? Se inscreva no nosso canal. Compartilha com os amigos, compartilha nas redes sociais. Ativa o sininho pra receber outras receitas. Em breve estaremos novamente com outra receita pra vocês, meus amigos. Beijo, amigos, amigas.